Kim? Aqui? Cadê, mano? Kim? Ué? Kim? Kim? Opa! É... Que isso, mano? Cara, é... Os 1 milhão que acharam na minha conta, os 800 mil agora inscritos no YouTube e 200 mil do TikTok... Ah, enganei vocês, né? Os 800 mil do YouTube e 200 mil do TikTok. O bolsonarista já clicou no videozinho achando que tinha corrupçãozinha no 15 e não tem. É pra agradecer esse vídeo a todos vocês que se inscreveram no canal, que entraram lá no Tio Cotoco, que viram lá os vídeos constrangedores que eu tenho postado lá, porque TikTok é isso mesmo, pra você passar vergonha. E aqui no YouTube, as análises, os discursos, os embates. Muito obrigado, galera, por tudo. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri